Música Mais uma vez a Casa de Convívio de Grelhós proporcionou um convívio natalício com a intenção de preencher esta terra com um pouco mais de alegria ao som das concertinas bolo rei e uma boa champanhe com a presença do Presidente da Câmara Orlando Alves ficando este muito grato com este tipo de iniciativas e mostrando também o seu ciúme em relação à árvore de Natal da aldeia de Grelhós Este agrupamento, este ajuntamento das pessoas de Grelhós é uma forma simpática de celebrar a quadra natalícia e se o Natal é um tempo de paz e de amor paz e amor é o que hoje estamos a ver aqui nesta sala onde as pessoas participam e as pessoas saem daqui animadas ainda com a vontade maior de colaborar nas iniciativas que são promovidas aqui e que já tiveram um êxito e um sucesso muito grande com a construção do regadio, com os arruamentos, com a Capela Mortuária que é uma obra feita por todos, com agora a intervenção que acho que vão começar a fazer já muito brevemente no forno público ou no forno do povo, que é forno público, forno do povo e portanto tudo isto são dinâmicas que se criam e se consolidam e fortalecem neste espírito gregário que aqui reina e eu naturalmente só tenho a dar, digamos, os parabéns à comunidade de Grelhós e tenho que dizer a todos muito obrigado por me terem convidado para estar aqui porque levo daqui também o ensinamento muito grande de que as nossas aldeias onde, digamos, as pessoas estão muito recolhidas em sua casa à volta da televisão, as pessoas das aldeias têm muito a aprender com aquilo que se faz aqui em Grelhós porque é bonito vermos aqui as pessoas todas irmanadas deste espírito de Natal e deste espírito obreirista e deste espírito de construção e de edificação de uma comunidade nova adequada, portanto, aos tempos novos aos tempos do século XXI que estamos a viver Felicito todos também por terem aqui colocado uma árvore de Natal que pede messas à árvore da vila porque é a árvore mais vistosa e mais alta do Conselho e, portanto, quem a promoveu, quem a fez, está naturalmente de parabéns e eu prometo que para o ano a árvore da vila terá que ser bem maior do que esta Como já é tradição, não poderia faltar a decoração apropriada à época natalícia A árvore, o grande ponto atrativo pela sua grandiosidade e imponência A população demonstrou mais uma vez a sua gratidão pelo convívio organizado como tivemos a oportunidade de registrar O povo está muito sozinho, por isso faz-se estas festas para se reunirem, para cantarem, dançarem, para irem distraindo, botando os copitos e comerem para se distraírem, para celebrar os anos que têm restantes de vida e também estão muito tristes porque alguns dos seus familiares já faleceram por isso também distraírem dessa tristeza, dessa mágoa Já se sabe que a casa de convívio em Grelhosca está em como número um mesmo do Conselho, que não é outro igual sobretudo um pinheiro do Natal que temos, que não existe outro por aí na região e de maneira que temos um homem Grelhosca que faz tudo por melhor e coisas que agradam a toda a gente, mesmo no país e no estrangeiro e vai lá, não sei o que é que tenho mais a dizer temos uma casa de convívio que toda a gente se regala de estar aqui porque a uma recebemos-nos bem e a outra, fazem-nos companhia e toda a gente é impecável, tudo fica satisfeito Pronto, hoje estamos muito alegres porque tivemos aqui o presidente e fez-nos um grande prazer e pronto, e onshallah que de hoje é um ano que seja igual e beijinhos para toda a gente quer dizer, abraço, muitos abraços para os homens e beijinhos para as mulheres e o cantar ao pé de vocês foi uma grande alegria e espero mais vezes estar na vossa companhia e beijinhos para todo mundo, para o país e para o estrangeiro para os filhos e para os meus e para os dos outros, para toda a gente E tenho muito orgulho de estar aqui o nosso presidente da Câmara de Bede Montalegre e queria dizer, estou muito feliz do prosépio que ele fez que é sempre um homem que trabalha muito, mais a família e toda a gente aqui em Bede Galhós que são muita gente com muito bom carinho e por isso que eu estou muito orgulho de dizer mesmo que eu moro lá em Braga, de dizer que sou Bede Galhós de estar Bede Barroso e com muito grande orgulho para todos e muita saúde a todos a tribusão Barroso também e o nosso bom presidente que fica muito presidente muitos tempos à frente muitos anos e com muitos anos para a frente aqui em Bede Aldeia que é uma pessoa que fez muito para a aldeia e por isso estou muito orgulhoso de dizer que sou Bede Galhós e viva Barroso e o Pinheiro também que é o melhor Pinheiro aqui do Conselho de Montalegre A festa esteve bonita um prosépio muito bonito um pinheiro muito grande nos deixou dar o Augusto e a toda a gente que o fez parabéns para todos António Augusto, o principal coronador deste tipo de eventos mostrou-se orgulhoso pela participação dos habitantes desta aldeia Esta festa não é uma festa esta festa é um dia de cada ano é o Natal, celebramos o Natal é uma alegria seja para as pessoas da aldeia de Galhós seja para as pessoas que nos estão a ver em qualquer parte do mundo o Natal marca sempre uma presença seja a presença das pessoas que partiram que a gente lembre-se das pessoas que já nos deixaram partiram para outro mundo e lembramos sempre as pessoas que partiram e outras que estão cá continuamos a continuar a dar uma alegria este Natal já vem desde há 3 anos feito pela minha organização e por outros dois meus colegas que já partiram mas eu continuei sozinho e vou para a frente fiz um presépio há 3 anos o segundo ano repeti o presépio este ano melhorei o presépio com as luzes e com a torre com a estrela toda iluminada para termos um ano que seja com mais alegria do que este ano e o que eu quero dizer e desejar a todos um bom Natal para as pessoas do estrangeiro que são imigrantes aqui do povo de Galhós e desejar um bom Natal a todos os habitantes de Galhós que seja um ano melhor e um ano novo para toda a gente e um bom Natal para todos alguns habitantes aproveitaram para desejar boas festas às suas famílias imigradas muito agradecidamente para o seu filho Maigi e o senhor presidente de estar aqui ao pé de nós agradecemos-lhe muito por estarem presentes muitos beijinhos para a minha família e que passem bom Natal e um ano novo e já bemos, já comemos fiquei muito satisfeito com a minha família pronto, gosto delas e que tenham um Feliz Natal como eu passei agora aqui igualmente que tenham um Feliz Natal como eu passei aqui na escola dar bonjour aos meus meninos e à minha Stephanie beijinhos beijinhos para o seu marido e para o meu Tónio beijinhos e para a sua fêmea vá lá que eles percebem bem são portugueses mas são franceses e à minha Teresa beijinhos para a minha Teresa para o meu Gênesis para o meu Jeremi e para a minha Bela e para as meninas e para o marido e bom Natal para todos que aqui estão boas festas que é o que nós desejamos e do que queira que dois a um ano estejamos aqui outra vez Feliz bom Natal para os meus filhos que estão na infância para o Micaele para os dez domingos para a Marina e um grande feliz bom Natal dele da Praia do Pai daqui a Portugal muito obrigado queria mandar beijinhos para a minha mamãe para o meu papá para as irmãs e para as pessoas importantes elas todas sabem Música 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 Tanto agora primeiro vai estar frio segundo há pouca gente mas a pouca quiada olharem já que não dançamos vemos vemos esta juventude a tocar meus amigos meiaja muito obrigado por me convidarem a estar aqui e virem sempre com muito gosto e desejo-vos um bom Natal a todos e as vossas famílias também e um bom ano e um bom Natal e um bom Natal para todos nós o Natal e um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal Que seja um bom Natal para todos Legenda Adriana Zanotto